A vereadora, representante da Compañeia R2M Haiti Sullyzen, no darmos suspeito o inicial MZG, que é uma lista de serem com o Serviço de Investigação Criminal Nacional que a capturação de uma linha e o Hudi Laran. O suspeito MZG da Compañeia R2M Haiti Sullyzen que apresenta a proposta para a parte ANC e para o final de junho deão dezembro tem uma luta de um rua nulo que agora estão por licenço de fornecimento ao internet e o timor-oeste, mas agora a ANC ela for declaração rumbo de alocida a ser vítima. Então, se você nos deum base em lei ou um complemento, lei e voto, você tem que ser identificado com a Serenia. Essa é uma tradição de voto na CIRF, nos tem que ister essa operação. Você pode nos interpretar a CIRF dar um tratamento de normas operatóis como aド. Agora, a questão é que a CIRF tem que responder a CIRF. Essa se pergunta é se inscreva e não se submeter ação de administração. e o serviço tem que ler aquele serviço, a administração tem que cumprir, e não é que a minha deverá ter que aluminar. E não é que a minha deverá ter que aluminar. E não é que a minha deverá ter que aluminar.